Deise e Águina Moreira, Luciene, José, Vanda, Isabel, Silva, Marquete, Vera, Lúcia, Capilão, Maria, Hilvone, Menina, Jocê, Gonçalves, Beiro, Proença. Não há grilhões para quem tem dentro a liberdade. Criança buscava a rua para soprar o vento. O pai, em seu argumento de amor, mandou gradear a casa. A menina subia na grade para ecoar as palavras que, desde então, lhe seriam primazia. O primeiro que vem como a Deise, que eu me aconchego muito, é de ser uma mulher com iabana. Deise e Águina Moreira, agregadora por autodefinição, não faz da unidade apenas substantivo com poucos, mas a principal virtude para todos. Deise é como um arrebal caprichoso que vai iluminando nas manhãs as faces que se chegam, promovendo admiração nos olhares tardios que se encontram. Como uma luz solar vai unificando, agregando, fazendo pontes, enaltecendo as fontes de cada ser. Participante, querendo sempre estar ali do lado das pessoas, fazendo alguma coisa. O esporte lhe ensinou sobre o coletivo, a festa sobre o riso, a educação sobre doação, as tantas filantropias o poder da ação, a música a compreender as entonações do tempo. Desse conjunto, jogadora de vôleibol, festeira, educadora, doadora e cantora, fez-se canção ritmada. Daquelas que têm percussão e flauta, a gente fecha os olhos para ouvir. Deise, reestendida na palavra, faz dela carinho, canto, advertência, consolo e trabalho. E ao falar das suas memórias materializadas, se demora ao rememorar cada amor em seus objetos de afeto. O apagador, feito pelo seu pai carpinteiro, não só destinado à professora para limpar o quadro negro, mas, acima de tudo, para eternizar suas mãos nas mãos da filha. O porta-retrato que aporta uma foto sua em um recorte de jornal, lembrando que, no final, o fragmento que fica é onde o coração toca. O microfone presente de uma amiga, porque em Deise, cantar é fazer amizade. A medalha, ofertada pela Academia Mato Grossense de Letras, dizendo a ela o quanto dela tem em todos que fazem arte em nossa terra. A gargantilha, ganhou da instituição que aprimorou seu olhar para ver com coração a todas as mulheres do seu caminho. E o AGB? O AGB, presente da sobrinha, onde juntas escolheram a cabaça, as cores das contas e a pulsação do movimento. Este, para dentro. Para o sagrado contentamento de se saber mulher, negra, liberta e fortalecida, por todos esses signos de afeto, que tantos tetos de estrelas constroem em seu olhar. Essa toalha aqui, linda, de crochê. Minha madrinha, tia Zenaide, única tia paterna. Ela é minha madrinha de batismo. Eu sinto muito saudade, muito mesmo. Que a vontade que me deu agora é de transformar essa toalha num chalecinho. Uma coisa de muito afeto. A liberdade em que Deise flutua consiste na consciência das suas raízes. É a família que a faz dançar na vida. E é o chão cuiabano que sustenta seus pés descalços para trilhar seu percurso de arte, luta e sol. Minha terra de beleza de ouro e flor De cascata e céu azul, nosso Senhor Traz o peixe, cuiabá e paraguai Vem das matas desvendar os pantanais Senhor divino, não existe nada igual Do que viver entre chapada e pantanal Senhor divino, não existe nada igual Do que viver entre chapada e pantanal Para a terra, Maurício de Tony Salve o Senhor divino, salve São Benedito Salve a rainha das águas, salve o meu rio Cuiabá Deise também é como o rio Que por sina ou feitil Só sabe continuar Ela é rainha Com a força do canto que forma sua fé Ela é rainha Generosidade em mulher Agrega a história Com a força do canto que forma sua fé Deise é o sol Que desce as manhãs Mulher cantadeira É colo de amor Deise é o sol Que desce as manhãs Mulher cantadeira É colo de amor Deise é o sol Que desce as manhãs Mulher cantadeira É colo de amor Deise é o sol Que desce as manhãs Deise é o sol Deise é o sol Deise é o sol